A justiça ordenou que uma empresa de transporte pague 10 mil reais de indenização a uma família porque uma criança foi esquecida dentro de uma van escolar. Vamos chamar o repórter Kaique Dias que tem as informações ao vivo. Que história é essa hein Kaique? Boa noite. Pois é Daniela Abreu, uma boa noite pra você, boa noite também pra quem acompanha a gente aqui no S2. A criança tinha apenas 4 anos e foi esquecida dentro do carro que levaria ela para a escola. Esse caso aconteceu há 3 anos, mas agora a justiça decidiu que a família merece uma indenização. Essa criança estava dentro da van, conseguiu sair pela janela e foi encontrada na rua por uma senhora que estava passando por essa rua no bairro Barcelona, na Serra. Essa criança foi levada para a delegacia por essa senhora. Os pais contaram que deixaram o filho com o responsável pelo transporte escolar que não se deu conta e acabou esquecendo a criança dentro do carro. Antes de sair pela janela, a criança chorou muito dentro da van. A justiça entendeu que houve falha na prestação do serviço e ordenou que o dono do transporte escolar pague uma indenização de 10 mil reais à família da criança. Daniela. Obrigada Kaique pelas informações falando ao vivo.